Evangelho de Mateus Capítulo 9 O Paralítico de Cafarnaum E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, Perdoados te são os teus pecados, ou, Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade Para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus Que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus, versículo 9 E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, Segue-me. E ele levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. O jejum, versículo 14 Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. E disse-lhes Jesus, Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, Porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Versículo 18 Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o e os seus discípulos também. E eis que uma mulher, que havia já doze anos, padecia de um fluxo de sangue, Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, Disse-lhes, Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de dois cegos e um mudo. Versículo 27 E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles, Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, Olhai, para que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, Divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, Falou o mudo, E a multidão se maravilhou, dizendo, Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A Seara e os Seifeiros Versículo 35 E percorria Jesus Todas as cidades e aldeias, Ensinando nas sinagogas deles, E pregando o evangelho do reino, E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, Teve grande compaixão deles, Porque andavam desgarrados, E errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A Seara é realmente grande, Mas poucos são os Seifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, Que mande Seifeiros para a sua Seara.